O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Araraquara e Região comemorou no último sábado com o Jantar Dançante o Dia do Industrial Brasileiro de Panificação. O evento aconteceu no Salão de Festas do Orfanato Renascer. Esse encontro visa a gente unir a categoria e mostrando a força que a gente tem na cidade de alavancar não só o comércio, mas sim a produtividade, emprego e ajudar a cidade também no seu crescimento. Maria do Carmo, presidente do Sindicato, acredita que todo o trabalho bem feito que está sendo realizado é fruto da união da categoria. É uma festa que exige um certo trabalho, nos dá um certo trabalho, porque o nosso tempo é bastante limitado. Mas eu confesso para você que hoje ela está até mais fácil para se realizar do que no passado, porque hoje os nossos próprios patrocinadores já se envolvem tanto que ele nos ajuda a realizar a festa sem maiores problemas. Mas é um dia muito especial para todos os panificadores, porque é um jantar de confraternização pelo nosso dia, um dia bem merecido. Deixa a vida no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim E é importante que depois de tanto trabalho, ver tudo se realizando, a satisfação deve ser enorme. Muito, muito grande. Hoje não dá nem para sentir muito, porque ainda estou muito emocionada, né? Aí quando é amanhã eu vou estar mais calma, vou lembrar isso para me dar uma alegria muito grande pela realização. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho